Oi pessoal do Sobre Filme, eu sou a Bia Arantes e faço a Júlia do filme O Último Virgem. Estou aqui para convidar vocês para prestigiar o nosso filme, que conta uma história muito engraçada sobre esse drama de perder a vida de idade, de adolescência, amigos e confusões demais, de uma maneira bem humana, bem carinhosa e bem amorosa de tratar tudo isso também. Então eu espero vocês lá. Fica aí o meu convite. Um beijo!